Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Sim, o nosso planeta tem muitos problemas ambientais, mas o importante é lembrar que todo problema tem solução. Diga a A! É, ele precisa de ar. Podemos combater a chuva ácida, a poluição do ar e até o efeito estufa, cuidando melhor do nosso ar. Não utilizando exageradamente produtos que contêm CFC, nós já contribuímos para não danificar a camada de ozônio. Uso ventilador! Eu não uso desodorante aerosol. Pelcebi! Andar mais a pé ou de bicicleta. Além de ser bom para a saúde, é bom para o meio ambiente. Devolve o coelhinho! Menos carros nas ruas, menos poluição. As indústrias, muitas delas, já fazem sua parte, diminuindo o lançamento de gases na atmosfera. Com menos poluição, o céu fica mais limpo e a chuva que cai não é mais ácida. Todos ficam contentes. Todas coisa nenhuma! Melhorou! Sim! Brrr! Hum! Poluição sonora! E visual! Também viu o tamanho do arroto? Desculpe! Contra poluição sonora, podemos contribuir de várias formas. A primeira coisa é regular o ronco do motor do carro. Prontinho! Brrr! Obrigado, pai! Preciso regular o meu ronco também. Outras coisas que podemos fazer é não buzinar à toa. Não ouvir música muito alto ou usar eletrodomésticos muito barulhentos. Não deixar escapamento de carros ou motos muito barulhentos. Diminuindo o barulho, podemos ouvir mais a natureza. Piu, 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 piu. E o que recomendo para poluição visual, doutora? É preciso ter bom senso e não encher a cidade com placas e cartazes. Assim, podemos preservar áreas históricas da nossa cidade. Olha, primo, um coreto! Que da hora! Nem sabia que tinha um aqui. Hum, sua cor ainda não está boa. Precisa de mais verde. Eba! Sim, cuidar do verde do nosso planeta é deixar o ambiente mais alegre. Por isso é legal plantar mais árvores. E cuidar dos que a cortem. Legal! Isso evita que eu fique careca. Sim, precisamos acabar com o desmatamento. O que tem nesse penico, enfeu-me-lo? O lixo da terra. Hum, isso também tem remédio. São apenas três R's por dia. Reduzir, reutilizar, reciclar. Reduzir, produzimos por dia muito mais lixo que a natureza pode suportar. Use o verso das folhas impressas para rascunhos e anotações. Dê preferência a embalagens de vidro. Plástico demora mais para reciclar. Reutilizar, podemos dar um novo uso a embalagens e materiais que geralmente vão direto para o lixo. Vamos reutilizar? Use potes de plásticos de sorvete ou margarina para guardar alimentos. Guarde o copo de requeijão para tomar água ou suco. Reciclar. Praticamente a transformação de certos materiais como plásticos, vidros, metais e papéis em matérias-primas de novos produtos. Com a reciclagem, diminuímos a extração de recursos da natureza. Preservando o nosso meio ambiente. E fazendo tudo isso... Nosso tempo agradece! Obrigadinho! Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho! Beijo! Tchau! 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 Tchau!